Marvila, é o seguinte, você já saiu, tá? Tudo já foi, já mudou, então a gente quer que você hable. Segura aqui. Habla mucho. Ó, vou te mostrar. Aqui a gente tem nossos emojis, então aqui tem one follow, palestrinha, match, fake news e... Eu vou te lembrar na hora que eles forem aparecendo, tá? Antes da gente começar, vamos começar com o match pra facilitar a sua vida. Coroí sua foto. Ai, gente. De eliminada. Ali você, ó. Poxa. Tá bem diferente já, né? As pessoas entram no big de um jeito, saem de outro. É, tava com o cabelo cutinho, né? Saúde, né? Saudável, pele boa. Legal, parece que foi anos atrás. Vamos lá, Marvila. Match. Não tem que você ter um match no BBB. Ai... Quem será, gente? Cara. Surpreenda. Vai, tá no saco, doida? Boa. Eu amo, gente. Eu amo. Saraline. Foi uma coisa... Você falou no programa, no G Show, lá das meninas, pra Patrícia e pra Vivian, que teve uma hora que vocês bateram o olho na hora que a galera tava se divulgando, falando de No primeiro dia. E vocês deram match só na olhada, né? Sim, a galera tava falando, não querendo falar mais alto que o outro, querendo contar história. E aí eu falei, meu Deus do céu, que que lugar louco é esse? Não quero ver nada de ninguém. Tô chato. Aí a galera, no momento que eu paro e olho pra ela, me dá uma troca de adsintonia, assim, imediata, eu falo, hum, eu acho que é ela. Então agora que a gente já foi fofo. É, vamos seguir, né? Quem é palestrinha, Marvila? Fala muito na casa, ó. Fala muito. Ah, gente. Palestrinha? É. Cheio de blá blá blá. Tem que contar com os que tão na casa. Com os que tão. Só os taquinhos que tão aí pedurados. Mosquinha, senão mosquinha já tá... É, todo mundo botava no mosca, coitado. Ai, palestrinha. É, fala muito, pega, não para de falar nunca mais. Vocês já deixaram um bom mesmo, é isso? É, só tem um bom. Só tem um bom. Você vai usar todos. Ah, eu amo. Ela fala, mas eu amo. Dometila é falante, mas eu amo ouvir Dometila falar. Justo. Amo. Vamos lá, em quem você vai dar um follow? Até você gostou de conhecer, mas... Qual que é esse? Desculpa. Eu não vou dar um follow em ninguém, pra mim tá tudo certo aqui. Mas... Só aqui de brincadeira. Pode repetir, tá? Se você quiser depois, pode... Ah, pode. O mesmo saquinho, pode. Em quem eu vou dar um follow? Amandinha, perdeu a graça. Perdeu a graça pra você? Não, não é que perdeu a graça. Eu acho assim, lá a gente tava de fato uma indicando a outra ali. Só que eu também vi uma coisa parecida nela, que era de não se posicionar muito, não bater de frente com os B.O.s dela. Então, assim, ela julgava as minhas questões, mas eu acho que ela também era parecida ali. Então, só por isso, mas... Justo. Acabou o jogo, segue a vida. Vai continuar seguindo. Vamos continuar. E aí, fake news, Marvila? Quem fala... Olha, inventava mentira, era meio falsinho ou falsinha. Inventava muita história. Ah, eu não vou falar que é uma coisa real, mas quem já inventou umas fake news que me irritou foi o César Black, né? O que você falou? Ai, no jogo ele já deu umas viajadas lá, umas brisadas nele, inventou umas questões lá pra... No momento eu achei que era pra se crescer ali, batendo a tecla, mesmo falando que não era aquilo, ele continuava falando. Agora, assim, a gente se acertou antes de sair de casa, mas, né? Não tem mais coisa boa aqui, né? Que o jogo de Se Dispõe ainda não acabou, não. Boboleta Paraguaia. Agora o mais divertido, ranço. Ranço? Pegou ranço de alguém. De quem? Não vale eu e a Ana Clara. É. Gente, é só de quem tá lá. Não tô mais com ranço se ninguém tá lá. Ah, no fundo tá. Ranço? Para, para. Alguém que teve alguma atitude que te estressou. Pode parando, hein? Tá. Mas é o que eu tô avaliando muito por agora, entendeu? Claro, claro. Então, eu vou botar, não, não sinto ranço, ranço. Mas, assim, não gostei da... Não achei coerente a atitude que ela teve de trazer uns assuntos na casa sobre a Domi. E na hora de botar no paredão, ela fugiu. Acho que ela teve medo. Então, aquilo... Não foi legal. Ela voltou com a informação e não usou da forma que eu acho correta. Justo. Ó, te deixou com rancinho. É isso. Dá atitude, mas dela não. Muito bem. Quer mexer no seu saquinho? Oi. Pode pegar seu saquinho. Oi. Oi. Vê se alguém falou alguma coisa de você. Ninguém, né? Glória a Deus. Ah, pô. Glória a Deus. Queria ser a esculachada? Ah, sei lá. Alguma coisa, né? Você lembrada um pouquinho também. Nossa, que coisa ruim. Ó, a gente lembra de você. Ó.